Relacionamento sério, comigo nem cola Só mais ficar solteiro, com várias na cola Essa novinha das antigas, safada da escola Me perturbando toda hora Essa novinha das antigas, safada da escola Me perturbando toda hora Sai, com essas ideias, não quero você mais Só mais viver na rua, com as suas colegas Sai, com as suas ideias, não quero viver mais Só mais viver na rua, com as suas colegas Elas vem jogando, sentando de perna aberta Elas vem jogando, sentando de perna aberta Elas vem jogando, sentando de perna aberta Elas vem sentando de perna aberta Toca essa aqui do DJ Ramon Mix, cê é foda, hein Não falei foda, não fode, aí, aí Relacionamento sério, comigo nem cola Só mais ficar solteiro, com várias na cola Relacionamento sério, comigo nem cola Só mais ficar solteiro, com várias na cola Essa novinha das antigas, safada da escola Me perturbando toda hora Sai, com essas ideias, não quero você mais Sai, com essas ideias, não quero você mais Elas vem jogando, sentando de perna aberta Elas vem jogando, sentando de perna aberta Elas vem jogando, sentando de perna aberta Elas vem sentando de perna aberta Pode escutar com essa aqui do DJ Ramon Mix, cê é foda, hein Eu falei foda, não fode, aí, aí Do DJ Ramon Mix, cê é foda, e aí, 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 aí Pode ficar com essa aqui do DJ Ramon, bem que cê é foda